Primeiro dia dos exercícios espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem Maria Pedimos a Deus a graça de nos deixarmos guiar pela ação do Divino Espírito Santo para que durante estes dias de preparação para a consagração à Santíssima Virgem Maria o nosso interior esteja totalmente voltado para a Nossa Mãe do Céu sendo ela caminho seguro que nos leva ao encontro de seu Filho Jesus Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Santo Evangelho segundo São Mateus Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que seguem por ele. Como é estreita a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida e como são poucos os que o encontram Acautulai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas mas por dentro são louvos vorazes Pelos seus frutos os conhecereis Toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo Pelos frutos, pois, os conhecereis Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino do céu Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não foi em teu nome que profetizamos Em teu nome que expulsamos os demónios E em teu nome que fizemos milagres E então Dir-lhes-ei Nunca vos conheci Afastai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Todo aquele que escuta estas minhas palavras E as põe em prática É como o homem prudente Que edificou a casa sobre a rocha Caiu a chuva Engrossaram os rios Sopraram os ventos contra aquela casa Mas não caiu Porque estava fundada sobre a rocha Porém Todo aquele que escuta estas minhas palavras E não as põe em prática Poderá comparar-se ao insensato Que edificou a sua casa sobre a areia Caiu a chuva Engrossaram os rios Sopraram os ventos Contra aquela casa Ela desmoronou-se E grande foi a sua ruína Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Queríssimos irmãos e irmãs A leitura do Evangelho Que foi separada para hoje Fala-nos da porta estreita Fala-nos dos falsos profetas E o do também Do verdadeiro discípulo Nós Ao ouvirmos esta temática A porta estreita Logo somos levados A pensar naquilo que nos sugere São Luís Maria Grinha de Monfort Que é o desapego do mundo E é isto que vamos começar por meditar Por trabalhar um pouco na nossa alma Nós devemos começar por uma depuração da nossa alma Como é que nós fundamentamos isto? Como é que os santos Como é que São Luís Maria Grinha de Monfort Vai fundamentar isto? Por exemplo Eu trouxe-lhes aqui Uma passagem das Sagradas Escrituras É do livro do Cântico dos Cânticos Que diz assim Apareceram as flores na nossa terra Chegou o tempo de podar e cortar Queríssimos irmãos Quais são as flores dos nossos corações Se não os bons desejos E este desejo de fazer a consagração a Nossa Senhora É a flor mais maravilhosa que podem oferecer a Deus Ora, logo que estes aparecem É preciso lançar mão da foice Para cortar da nossa consciência Todas as obras mortas e supérfluas Toda e qualquer ocasião próxima de pecado Tudo aquilo que me afasta de Deus E portanto eu vou fazer uma renovação da minha alma Também nesta consagração a Nossa Senhora Mais ou menos como um bom religioeiro Que uma vez por ano pelo menos Desmonta o relógio todo E troca pilhas, troca peças E põe óleo e etc, etc Assim nós também na nossa alma Por vezes temos que nos desmontar Temos que desmontar por inteiro Os nossos critérios As nossas visualizações As nossas maneiras de ver Etc, etc, etc E alinharmos tudo E alinharmos tudo de acordo com o Mestre Jesus Cristo Nosso Senhor Ele é o nosso relógio E portanto o nosso relógio de sol Porque ele foi chamado pelo profeta O sol de justiça Há uma outra passagem do livro do Deuteronómio Que diz assim Que a moça estrangeira Que se quisesse casar com um jovem israelita Havia de tirar o traje de cativa A parar as unhas E cortar os cabelos Ora a alma que aspira a honra De ser esposa De ser filho Filha de Deus Deve portanto Despojar-se do homem velho E revestir-se do homem novo Esta é uma expressão de São Paulo E o que é que significa isto? O que é que deve deixar para trás? Deve deixar o pecado E por isso Esta consagração da Nossa Senhora Vai nos levar a fazer Um bom exame de consciência E a fazer uma boa confissão geral E depois Há de parar e cortar Toda a sorte de impedimentos Que nos desviam do amor de Deus Cada um se conhece a si mesmo Vai também trabalhar este ponto Que é o conhecimento De si mesmo E se tivermos um pouco De honestidade Já vamos saber O que é que nos desvia Do amor de Deus Quais são para nós As ocasiões próximas de pecado Aquilo que Nos faz mais cair Aquilo que É o objeto das minhas confissões Etc, etc E por aí Eu devo Trabalhar a minha alma Eu devo Eliminar primeiro O meu pior inimigo Que é o meu vício capital E a partir daí Tudo se torna mais fácil Mais ou menos como no exército Quando cai o general Dispersa-se Todo o soldado Todos os soldados Todo o exército Se dispersa E assim Se nós conseguirmos também vencer O nosso vício capital Nós podemos Avançar muito Na devoção O princípio da nossa saúde Caríssimos irmãos Espiritual Da nossa alma Está onde? Está em sermos depurados Dos temperamentos nocivos E como é que a gente faz isto? São Paulo, por exemplo Ele foi Purificado De um momento para o outro Ele caiu do cavalo O maior dos pecadores E levantou-se O maior dos santos Nós Que não podemos dizer Que nos convertemos Como São Paulo Vamos de degrau em degrau De perfeição em perfeição Vamos de virtude Em virtude Existe uma passagem Nas escrituras Que nos contam Que o patriarca Jacó Teve um sonho E ele descansava A sua cabeça Numa pedra E dessa pedra Havia uma escadaria Que ia até ao céu E anjos Subiam e desciam as escadas Chegavam até Deus Traziam Outras coisas de Deus Levavam uns pedidos E traziam As graças de Deus E os anjos Tinham asas Mas não voavam Antes subiam e desciam De degrau em degrau Assim são as almas devotas Nós somos como os anjos Aqueles que se convertem Autenticamente Somos como os anjos Temos asas Mas não voamos Vamos de degrau em degrau De perfeição Em perfeição É para isso que aqui estamos E é para isso que estamos aqui A fazer Esta consagração A Nossa Senhora É isto que lhes desejamos E esperamos por vós Na meditação De amanhã Orações preparatórias E sois poder na mão do Pai Por este transmitido a nós Enriqueceis a nossa voz E iluminai o nosso entender Em nós Em nós vertei o vosso amor Com a vossa graça Eternal O fraco em nós Robustecei O nosso inimigo repelie E dai-nos logo A vossa paz E tendo um guia Como vós Evitaremos Todo o mal Fazendo um abraço Fazendo-nos conhecer o Pai E o Filho Revelai também E que de ambos procedeis Com a luz do Espírito Santo Concedem-nos que no mesmo Espírito Conheçamos o que é reto E vos dê-nos sempre Das suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Saudação a Nossa Senhora Ave Sempre bela Ó Virgem Mãe de Deus Do alto mar estrela Porta azul dos céus Novas o anjo traz Ave Te saúda Funda-nos na paz De Eva o nome muda Mansidão Pureza Ó Virgem sem igual Dá-nos com presteza E livra-nos do mal Quebra o gema ao réu E dá aos cegos luz Dá-nos Mãe do céu O que ao céu o conduz Mostra seres mãe Faz a nós descer Quem por nós nascido Quis de ti nascer Dá-nos vida pura Um caminho certo Para quem procura Ver Jesus de perto Seja o Pai louvor Ao Cristo também Ao Consolador igualmente Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora do Rosário De Fátima Salvai-nos E salvai Portugal E ao mundo inteiro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.